Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que vem do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glória a Deus! Aquilo que o Senhor disse vai se realizar em nossas vidas. Você pode descansar nisso. Pode parecer impossível, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Oremos. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavado e rimido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo. Senhor, Tu és fiel e verdadeiro. Tu nos entregas as Tuas promessas, porque é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso. E o Senhor as cumpre, porque o Senhor é fiel. Nós podemos descansar, ó Senhor, porque não importa o que o cenário, as circunstâncias dizem, quem manda nas circunstâncias, quem tem o poder é o Senhor. Portanto, descansamos em Ti, porque sabemos que não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu orei, todos que oraram comigo. Amém. Glória a Deus! Escanse no Senhor! Tenha uma ótima noite! Jesus te ama! E amanhã de manhã é o devocional do preguiado rumo ao céu! Até lá, se você quiser! Tchau, tchau!